O episódio, Bia, é a evolução do SUS e os desafios da imunização. E a nossa conversa começa puxando lá desde 1988, quando a Constituição já é estabelecida, ela determina que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, todos nós brasileiros devemos ter acesso e um atendimento público de qualidade. Wagner, e esse foi o primeiro passo para o Sistema Único de Saúde, criado dois anos depois da Constituição, pela Lei 8080, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população brasileira. Para falar sobre isso, o InterpharmaCast conversa com o Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico-sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e a enfermeira e doutora Ana Paula Sayuri Sato, professora associada do Departamento de Epidemiologia da mesma faculdade. Sejam bem-vindos, Dr. Gonçalo e Dra. Ana Paula. E começando a nossa conversa, vamos explorar um pouquinho o cenário anterior, a criação do SUS. Dr. Gonçalo, consegue dizer para a gente como era o atendimento público da saúde dos brasileiros anos antes da Lei 8080? O Brasil, antes da criação do SUS, tinha um sistema de atenção baseado no modelo de Seguridade Social, modelo bismarckiano, em que as pessoas que tinham carteira de trabalho assinada tinham direito à assistência à saúde. O restante da população era considerada indigente do ponto de vista de acesso ao serviço de saúde, ou seja, dependia da caridade. Nós tínhamos cerca de 90% da população urbana com carteira de trabalho assinada. E tínhamos a população rural que não tinha direito à assistência à saúde, e que, naquele momento, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era algo em torno de 30% da população, ou seja, 40% da população brasileira não tinha acesso aos serviços de saúde. O SUS foi uma revolução social a oferecer igualdade para toda a população brasileira dentro de um sistema financiado por impostos públicos de acesso universal e que oferece uma medicina integral e com igualdade. Essa foi uma transformação muito importante para a saúde pública de todos os brasileiros. Então, a criação do SUS foi importante para universalizar o atendimento em saúde e melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros, e não apenas dos brasileiros formalmente empregados. Outro ponto interessante é que cada um dos governos, federal, estadual e municipal, tem um papel a ser desempenhado para garantir o funcionamento do sistema. Olha só, Bia, os três governos são responsáveis pelo financiamento do SUS. O doutor Gonzalo diz que o Brasil destina 45% do PIB para assistência da saúde, e isso é relacionado ao dinheiro público. Cada um dos governos é responsável por uma porcentagem dos recursos que financiam o SUS. De uma forma geral, o financiamento do SUS, ele, nos últimos anos, tem uma expressão 50% dos recursos é federal, 25% estadual e 25% municipal. O Brasil coloca na questão da assistência à saúde 45% do PIB brasileiro em assistência à saúde com dinheiros públicos. não estamos falando aqui do dinheiro privado. E desses 45% do PIB tem essa distribuição. O papel federal é ditar as políticas e criar induções para uma boa realização dessas políticas públicas de saúde. homogeneizar isso no Brasil como um todo. Os governos estaduais são responsáveis pela assistência de alta e média complexidade e por apoiar os municípios. E os municípios são responsáveis pela atenção básica, pela atenção primária à saúde, que é fundamental. A atenção primária estrutura o sistema de saúde na medida em que absorve e resolve mais ou menos 80% da demanda existente. Isso é um modelo mundial. O que a Inglaterra, o Canadá, os países europeus fazem isso. Tem uma atenção primária com alta capacidade resolutiva para resolver os casos que são mais prevalentes. E aí, os casos de menor prevalência e maior complexidade vão para o secundário e o terciário, através de um sistema chamado de sistema de regulação de acesso. A gente sempre ouve as pessoas criticando o sistema público de saúde brasileiro. E essas críticas ganham as manchetes dos jornais. O sistema de saúde público enfrenta muitos problemas, grande parte deles ligado ao financiamento. O SUS precisa de um financiamento mais adequado. Depois, ele precisa de uma reforma administrativa. A gestão no Brasil, e não só a gestão do SUS, mas a gestão brasileira, ela tem baixa eficiência. Então, nós precisaríamos melhorar a capacidade de gerenciamento do SUS. O terceiro ponto importante, nós precisamos mudar um pouco nossa capacidade de exercer, fazer saúde propriamente dita. É, em parte, o que eu estava falando há pouco sobre a questão do acesso e da regulação do acesso, a integração das redes estaduais e municipais, a melhoria da capacitação do Ministério da Saúde para gestar políticas públicas e induzir que estas sejam abraçadas pelos estados e municípios. Então, nós precisaríamos melhorar a gestão intrínseca da assistência à saúde. Hoje, nós temos alguns problemas importantes, como, por exemplo, o sistema de urgência e emergência com as unidades de pronto atendimento. Então, esse é o terceiro ponto importante. O quarto ponto, nós temos que melhorar o nosso processo de formação de recursos humanos. Há pouca integração entre o que é o Ministério da Saúde e suas necessidades de formação de recursos humanos e o Ministério da Educação. O Ministério da Educação precisa conversar mais. Nós temos que integrar políticas para a formação de recursos humanos de maneira mais adequada. Hoje, o Brasil está com 350 faculdades de medicina. É o país do mundo que tem mais faculdades de medicina. Mas só que os profissionais que estão sendo formados não são uma resposta adequada ao SUS. Isso exigirá, com certeza, do SUS uma capacidade de adaptação desses profissionais que forem sendo formados. O SUS está preparado para isso, mas poderia ser mais fácil. E isso também é verdade para as outras 14 profissões que atuam no setor saúde. Então, precisamos fazer uma integração melhor entre o aparelho formador e o aparelho utilizador de pessoas formadas na nossa rede universitária. Dr. Gonzalo, aprimorar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, então, seja ele público ou privado, está relacionado à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são três bandeiras defendidas pela Interfarma e, consequentemente, pelo setor farmacêutico de pesquisa. Atualmente, em um período pandêmico, percebemos uma demanda que tem muito a ser aprimorada, não? Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de produzir conhecimento e inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, é um país grande, tem escala econômica para produzir qualquer coisa. Além disso, o SUS gasta 4,5% do dinheiro vindo através de impostos públicos, mas o gasto total em saúde no Brasil se aproxima 10% do PIB. Então, nós temos condição de ter um projeto de estímulo à produção industrial, à pesquisa, desenvolvimento, à criação de inovações para consumo no Brasil, inclusive para ter uma possibilidade de exportação. Temos uma universidade bem desenvolvida, precisamos investir mais em ciência e tecnologia. O Brasil investe 1,2% do seu PIB em ciência e tecnologia. Você pega um país como a Coreia, investe 4,5% do PIB em ciência e tecnologia. Nós temos que mudar um pouco isso. Temos boas universidades, temos capacidade de pesquisa, temos uma boa formação de doutores e mestres, temos publicações, mas precisamos melhorar a articulação, empresa, universidade, governo. A tríplice hélice desses três componentes da sociedade tem que funcionar melhor. Não podemos deixar de reconhecer o SUS como uma conquista dos brasileiros. Há programas de excelência que são, inclusive, elogiados pela Organização Mundial da Saúde. Certo, doutor Gonzalo? O Programa Nacional de Imunização é um deles. O Programa Nacional de Transplantes, nós somos um país com uma população desse tamanho que mais transplanta no mundo através do sistema público. Através do sistema público. Lógico, o maior transplantador do mundo é os Estados Unidos, mas através do sistema público nós somos o maior do mundo. É um sistema que funciona relativamente bem, embora tenha problemas. Um dos problemas é a captação de órgãos. nós temos uma captação da ordem de nove órgãos por milhão de habitantes. A Espanha, que é um dos países que melhor captam no mundo, capta 25 por milhão de habitantes. Então, temos que melhorar. Mas é um bom programa. O Programa Nacional da AIDS, que atende 900 mil portadores do vírus, que é mais ou menos o que nós temos no Brasil, é um grande sucesso, com um custo adequado, com uma boa distribuição de medicamentos entre os pacientes portadores do vírus da AIDS. O sistema de atendimento ao vírus da AIDS também é muito bom. O nosso programa de atendimento aos hemofílicos, temos 8 mil hemofílicos. O nosso programa de hemodiálise, com 140 mil hemodializados no Brasil inteiro. O SUS tem muitos bons exemplos. Mas, como já disse acima, temos que melhorar muito ainda. A vigilância sanitária brasileira é uma das melhores vigilâncias sanitárias do mundo. A Anvisa faz parte de um seleto clube de agências de vigilância sanitária do primeiro mundo. É a única do terceiro mundo que faz parte desse seleto clube, composto por 23 agências. Então, o SUS tem muitos destaques. A Interfarma está com a campanha ativa, a Esquadrão da Vacina, que em um primeiro momento contou com o apoio da CUFA e hoje mantém o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, a SBMF. E a atuação direta com o PNI é inegável pela importância dele. O PNI, que é considerado um dos programas de excelência do SUS, foi criado em 1973. Doutora Ana Paula, considerando que a senhora é livre docente na área de epidemiologia das doenças infecciosas, consegue dizer para a gente a importância do PNI para a saúde pública? O Programa Nacional de Imunizações Brasileiro foi criado em 1973 e foi resultante de um acúmulo de experiências bem-sucedidas da campanha de erradicação da varíola no Brasil. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações oferece gratuitamente e de forma universal, seguindo os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, cerca de 15 tipos de vacinas diferentes para crianças, cerca de 9 para adolescentes e 5 vacinas para adultos e idosos. Sendo que a vacinação ocorre, então, em mais de 36 mil salas de vacinas espalhadas nos mais de 5 mil municípios brasileiros. As altas coberturas vacinais alcançadas a partir da década de 1990 atestam, então, o bom desempenho do Programa Nacional de Imunizações, então, em levar diversos tipos de vacinas para toda a população brasileira. Em relação aos êxitos alcançados pelo amplo uso das vacinas no Brasil, a gente pode destacar, então, a erradicação da varíola, que foi, então, registrada pela última vez no Brasil em 1971, ou seja, nove anos antes da certificação global da erradicação da varíola. Após a criação do Programa Nacional de Imunizações, houve a eliminação da poliomielite em 1989, da síndrome da rubela congênita em 2015 e do tétano neonatal em 2017. Além disso, a vacinação foi muito importante para a redução da incidência da mortalidade e das hospitalizações de doenças como a difteria, o tétano, o coqueluche, meningites e pneumonias. A eliminação do vírus do sarampo foi alcançada pela primeira vez em 2001, mas desde a década, então, de 2010, a doença, o sarampo, voltou a ser um grande desafio no nosso país. É inegável que o PNI foi responsável por controlar e até erradicar doenças infectocontagiosas no Brasil. Mas o que vemos é que a cobertura vacinal de todos os imunizantes disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde vem caindo desde 2015. Por que será que isso vem ocorrendo, doutora Ana Paula? Em relação às possíveis explicações para as quedas das coberturas vacinais, que, na verdade, a gente tem observado mesmo antes da pandemia de covid-19, então, existem diversas hipóteses para que isso tenha ocorrido, entre elas a própria diminuição da percepção do risco da doença em relação à percepção do risco de eventos adversos pós-vacina, ou seja, o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações torna-se o seu calcunhar de Aquiles, né, então, você, então, tendo altas coberturas vacinais, atingindo bem a sua população, eliminando, reduzindo drasticamente a ocorrência dessas doenças imunopreveníveis, você também diminui a percepção da população, né, do risco dessas doenças e entra, então, num desequilíbrio com a percepção de risco dos eventos adversos pós-vacina. Uma outra explicação seria a própria crise econômica com redução do apoio governamental e subfinanciamento do sistema único de saúde e também a disseminação de informações distorcidas sobre vacinas, principalmente, então, agora na nossa era de redes sociais que rapidamente, né, então, essas informações, elas podem ser compartilhadas a um grande número de pessoas e o surgimento do fenômeno, né, que a gente chama de hesitação em vacinar, hesitação vacinal, que tem ganhado, então, grande importância em diversas partes do globo e, na verdade, então, é o atraso em aceitar ou a recusa em receber a vacina mesmo que ela esteja disponível em serviços de saúde. Sabemos que os movimentos anti-vacina também têm alguma responsabilidade na diminuição da procura pelas vacinas. O problema do negacionismo no Brasil não é tão importante quanto nos Estados Unidos, onde as mídias sociais são utilizadas de uma forma mais violenta por uma população que quer ganhar mais dinheiro. Os grandes movimentadores das fake news em relação à vacina nos Estados Unidos são médicos que vendem um sistema de atenção à saúde, um modelo de atenção à saúde que lhes satisfaz. Então, são pessoas, são médicos inescrupulosos vendendo soluções de assistência à saúde num país onde essas questões não são levadas em conta. Os Estados Unidos não têm um programa nacional de assistência à saúde universal como o Brasil e como os países europeus. Então, o negacionismo lá é um fenômeno muito pior do que aqui. Aqui nós temos 2, 3% da população que nega a importância da vacina. A pandemia, o medo de ser infectado pelo coronavírus também afetaram a busca pelas outras vacinas disponíveis na rede pública de saúde. Todos esperavam a vacina da Covid, mas acabaram esquecendo as outras doenças. Os dados do Sistema de Informação do PNI apontam que, por exemplo, a cobertura vacinal da poliomielite caiu de 84,1% em 2019 para 75,8% em 2020. Agora, o desafio é buscar as pessoas, principalmente as crianças, para se vacinarem. Em 2020, a gente teve, então, uma diminuição drástica do atendimento presencial nos serviços de saúde, de forma geral, mas também para a vacinação. Então, provavelmente, houve uma queda bastante acentuada das coberturas vacinais. Então, na verdade, agravou o quadro das quedas de coberturas vacinais que a gente já tinha observado anteriormente. E agora, realmente, torna-se um grande desafio em buscar, então, essas crianças, essas pessoas que precisam dessas vacinas para a gente poder, então, manter altas coberturas vacinais e manter, então, reduzidas as doenças imunopreveníveis no nosso país. Lembrando que a gente teria o próprio efeito direto da vacina em quem foi vacinado e, então, prevenir a doença ou formas graves dessa doença, mas também essa vacinação é necessária para a gente manter, então, o que a gente chama de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, para, então, que a gente possa, então, interromper a transmissão dessas doenças imunopreveníveis. É, o efeito pandemia, né, com a vacinação contra a covid-19, também fez com que aumentasse o número de notícias falsas sobre as vacinas, circulando principalmente pelas redes sociais. Primeiro, nós temos que levar a informação de que notícias falsas devem ser entendidas, compreendidas e denunciadas. Então, isso é importante a população saber. Como é que faz isso? Disseminando informação, através dos meios de comunicação e através dos próprios meios que divulgam as notícias falsas, ou seja, toda essa mídia que hoje existe, eletrônica, social, nós temos que usar a mídia a nosso favor. Temos que ter mais pessoas falando, levando boas informações para toda a sociedade. O nome do remédio para fake news é informação, boa informação. E é a boa informação que nós temos que levar à população. Vacina é bom? Vacina é bom. Vacina salva 100%? Não, vacina não salva 100% das pessoas, mas nós temos que vacinar o máximo possível da população, porque com isso aumentaremos, aumentaremos, não resolveremos a questão da proteção da saúde. Ainda morrerão pessoas, mesmo vacinadas, desta doença. Por quê? Porque é assim que é a história dessa doença. Nós temos que levar isso para a nossa sociedade. Informação é o nome do remédio contra fake news. Trazer a informação, de qualidade, de informação real sobre a importância da vacinação e o vínculo da população com os profissionais da saúde também tem se mostrado como um fator importante para a garantia da confiança no programa de imunizações. Nesse momento de pandemia de covid-19, eu acho que a gente enxerga claramente como que a percepção de risco da doença, né? Então, do risco da covid-19 influencia na tomada de decisão em querer se vacinar contra essa doença. Então, eu acredito que essas postagens, né? Quando a pessoa tirar foto com a carteira de vacinação, eu acho que deve ter uma influência positiva, né? Eu acho que o mais interessante é o quanto que a pessoa fica orgulhosa de ter sido vacinada e agradecida, né? Ao Sistema Único de Saúde por essa conquista. Já estamos chegando ao fim desse episódio do InterpharmaCast. Durante a pandemia de covid-19, ficou claro a importância de termos um sistema público de saúde com um programa de imunização capaz de responder à emergência sanitária. Vimos o movimento de fortalecimento e defesa do SUS, tomar conta das redes sociais, assim como defesa das vacinas contra a covid-19, nesse momento de pandemia. E ouvimos a doutora Ana Paula falar sobre tudo, as atividades das pessoas nas redes sociais podem influenciar positivamente a sociedade como um todo. Doutor Gonzalo, quais as lições que ficam desses últimos anos em relação à saúde nacional? O único país que não teve colapsado a sua rede de UTIs foi a Alemanha. Tem 35 leitos por 100 mil habitantes. A Itália com 12, a Espanha com 8, o Brasil com 7, todos colapsaram. Então, não tem muito jeito. Nós colapsamos, temos que aprender com isso. E, certamente, aprender não é ter desperdício, rede sobrando. Nós temos que aprender utilizando melhor tecnologia, telemedicina, prontuário eletrônico, a tecnologia para fazer atendimento médico com mais eficiência. Outra coisa importante é ter descoberto que um sistema de atenção universal com financiamento público é fundamental. O Brasil não escaparia com tantas coisas boas dessa crise sanitária não fosse o SUS. O SUS foi responsável por uma resposta que, com seus problemas, foi uma resposta muito boa. A sociedade brasileira tem que entender isso. Mas, é um país muito desigual. A desigualdade social tem uma parte importante do componente da mortalidade. A mortalidade brasileira foi muito maior entre os negros e os pobres nas periferias das grandes cidades do que entre os brancos e as pessoas melhor aquinhoadas do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque as pessoas pobres e negras têm que sair para buscar comida e, ao sair para buscar comida, se encontram com o vírus. Nós não tivemos como fazer isolamento social. Por que não tem isolamento social? Porque as pessoas têm que sair atrás de comida. Então, essa é uma questão muito importante, a desigualdade social. Eu espero que, ao final desta crise, todos nós tenhamos consciência da importância de ter um sistema de atenção à saúde de base universal financiado por impostos públicos que precisa ser melhorado e a importância de atacar o problema da desigualdade social. Além disso, nós temos que criar um sistema de vigilância epidemiológica moderno que nós não temos. Nós não temos um centro de controle de doenças no Brasil. Nós não estávamos preparados para responder à emergência sanitária provocada pela pandemia. Nós temos que nos preparar porque esta não é a última pandemia e teremos que enfrentar outras. Temos que criar uma capacidade de vigilância genômica, de formação de epidemiologistas modernos e de fazer sequenciamento de vírus e de outros micro-organismos. o Brasil precisa fazer o papel de ter um país desse tamanho, ter capacidade de vigiar os múltiplos biomas que nós temos, o bioma amazônico, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pampa. Nós temos que ter capacidade de guardar e vigiar esses biomas para se antepor à ocorrência de novas crises sanitárias. Eu acredito que o Brasil aprendeu a lição e eu acredito que a população brasileira vai lutar por uma melhoria do sistema de saúde que seja efetiva, consequente e perene. Falar sobre o SUS e sobre imunização é complexo e nesse episódio discutimos questões importantes, mas o assunto não se esgota por aqui. Com certeza, ainda voltaremos ao tema porque para falar de saúde no Brasil é sempre preciso pensar sobre os sistemas público e privado e em como podemos melhorá-los. E chegamos ao final de mais um episódio do Interfarmacast. Agradecemos então ao doutor Gonzalo Vecina e à doutora Ana Paula Sato pela participação e todos vocês pela audiência. Lembramos que o diálogo continua em nossas redes sociais. Siga o Interfarmacast também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Comente, compartilhe, ative as notificações, assim manteremos nosso diálogo vivo e saberemos cada vez mais como trazer melhor conteúdo para a sociedade. Até o próximo episódio!